Olá, testamos o som? Teste? E aí galera, tudo bem? Vamos dar play aqui na live, na live não, no jogo. Acabei de baixar desde o Marcos 4, galera. O 5 ainda não está disponível para me comprar, porque... Então vamos com um... Fala Alemão! Fala Fernandão! Como você está? Então bem graças a Deus, cara. Bem melhor agora com vocês aqui no canal, assistindo eu. Deixa eu ver se eu consigo conectar o controle aqui. Vou ver se não. Vamos lá. Será que eu não vou conseguir, velho? E se eu traquei na minha tela aqui, velho? O que será que deve ser? É só um bug. Será que eu não vou conseguir usar o controle aqui, velho? Mas é isso aí, galera. Boa tarde pra vocês. Acabei de começar a live aqui agora, beleza? E galera, pra você que tá assistindo pelo YouTube, no modo estreia e vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e dar o like no live. Pra você que tá assistindo aqui ao vivo, na Twitch, muito obrigado também, por exemplo, de vocês. E galera, só um adendo, só um aviso só. De segunda a sexta, lives a partir das oito da manhã até onze e meia da manhã. E lives à tarde, entre uma e meia ou duas horas, até umas cinco ou seis horas, beleza? E a tarde, geralmente quando for sábado, quando for sexta, sábado, domingo, a tarde eu vou fazer live depois das onze, beleza? Ou depois das dez da noite, beleza? Ou até entre as oito horas, tipo, a parte da noite, no final de semana, eu vou fazer, eu vou tentar fazer, beleza? Então, lives praticamente toda hora, praticamente. Vamos lá. Só durante a semana, galera, que eu vou usar a parte da noite, né? Que vai ser postado em vídeo de estreia às oito da noite lá no YouTube. Então eu vou usar esse tempo pra meditar vídeo e renderizar vídeo pra postar no outro dia às oito da noite, beleza? Então, mas, igual eu falei, sexta pra sábado eu vou tentar fazer live de madrugada ou de noitinha, beleza? E de sábado, domingo, eu vou tentar fazer live de virada, beleza? Eu vou começar na parte das seis ou sete horas da noite e eu vou terminar às seis da manhã. Vou tentar, beleza, galera? Então, não tem conteúdo aqui que não falta. E, galera, a versão que eu tô aqui do Devil May Cry é o Devil May Cry Special Edition, beleza? Pra quem não sabe, o Devil May Cry 4, o Special Edition, está em promoção por vinte reais na Steam, beleza? Mas eu tenho esse jogo que já faz tempo, tá? Eu lembrei que esse jogo tá na promoção e resolvi fazer aqui, mas eu tenho esse jogo que já faz um tempo, né? Eu vou começar aqui com a história normal, que é o Dante e o Nero. Vamos lá. Vamos começar aqui com o... Não lembro como que é a dificuldade. Não está em português. E aí, Fernando, como é que você tá, velho? Tudo bem, graças a Deus? Vamos lá. Nossa, eu não jogo o Devil May Cry desde o 3, aí. E eu tinha a versão paralela no PC do Devil May Cry 4. Eu e meu primo do Zin zerou ele. Mas aí, depois de um tempo, sabe? Eu nunca trouxe esses jogos aqui pro canal. Tira o mouse na tela, Júlio. Inclusive, galera, o 3, eu joguei, o jogo era do Fernandão, o Devil May Cry 3. Eu conhecia o jogo através do PC do Fernandão. Eub, meu filho, o fãs e o celular que nasciam. Eu, Lhe, o fãs e o fãs e o fãs e o fãs. Tira o fãs e o fãs e o fãs e o fãs. Sempre deixe seu dia nascido. Amém. 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 Mas, apesar dos seus esforços no nosso nome, eu acho que alguns já esqueceram a verdade desse grande sacrifício. Se os eventos daquele terrível momento fossem de se reoccur, a fusão de ambos os demônios e os mundos humanos, nós, os humanos fracos, não tivéssemos por que oposar nossa submissão. E por isso eu pedi a você se unir, e pedi, que mesmo se nesse momento escuro, o caos fosse para nos reivindicar, nosso hermoso salvador, que nos salvaria da chuva. Deixe-nos pedi. Nero, o que está acontecendo? Eu estou fora de aqui. Mas ainda não está terminando. Toda essa prevenção me leva a dormir. Deixe-nos pedi. Oro! Deixe-nos pedi! Oro! 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 É isso aí. Kratos! Kyrie! Kyrie! Vá com seu rapaz e saiba lá! Eu vou voltar com a ajuda! Você não vai destruir ele até então! Eu não vou segurar meu sangue. Eu não vou segurar meu sangue. Você tem que ficar um metal noção de verdade. Eu vou jogar, rapaz, e ele está começando a me pôr. Ah, caramba, eu não tenho como usar o controle, velho. Aqui. Vamos fechar o jogo de novo. Mas isso pode ser um bug. Pode estar reconhecendo. Vamos lá. 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 Tchau. 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 I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You and... And them. Huh? Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. What? Business beacons. Hey! Adios, kid. You brought this here for me? Kredo requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple of tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me. I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time in duty calls. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Someone help me! Someone help me! Someone help me! I'm out. Is it him? Doesn't seem to happen? Is this him? Prado, cuidado com o Qt-A, eu tenho isso. Nós devemos evacuá-los de volta para a headquarters. Report-se rapidamente como você pode, e se preocupe. Eu tenho isso já. Qt-A, corra! Vamos com os outros! Vá! Vá! Vá aqui! Nero! Não é tão rápido! Não é tão rápido! Não é tão rápido! meu velho o caramba depois com mais calma vou ver se se eu consigo conectar o controle e a e e 2 , Tchau! Eu acho que tem um pouco de vermelho que eu posso ver. Tchau. 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 Acho que é lá mesmo, né? Tchau, tchau. Tchau. Se alguém sabe aonde eu tenho que ir, me avise, porque eu não lembro. Tchau. 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 E aí eu venho aprendendo. Não sei o que eu fiz. Mas não vou pegar. Pessoas secundárias. Pessoas secundárias. Não sei o que você fez. Tchau, tchau. 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 Romba? 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, good. Tchau. Tchau. Ah, saúde. Caralho. Tchau. 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 Ah, tem que apertar rápido duas vezes. Tchau. 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 Ah, entendi. Tchau. 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 O que é isso? 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 Não se acha para este cara para um livro. O que é isso? Então você for Überras? Ou você está aqui para cair de Amor? Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, Alisson? Beleza? Salve, salve. Tchau. 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 Se é legal se abre uma live, seu vídeo aqui me aguentar, jogar e streamar. Eu acho que comenta sim, porque você já fez bastante live já, pelo seu PS4, e eu ia até chamar para jogar o Airzone A, sim. Vamos fazer o seguinte. Ô Alisson, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no Discord agora. E eu vou parar a live aqui agora. Não sei o que vai ser agora, será que eu paro a live agora para poder jogar com você? Agora são três, quase quatro horas. Mas é o seguinte, espera até chegar umas quatro horas. Beleza. Espera chegar até quatro horas. Aí eu finalizo a live aqui e já vai o Airzone junto, beleza? E o que eu faço agora são três horas? Existe. É. Para tantos. Talvez, vamos, né? O que é isso? Ele já jogou Valorant? Não, nunca joguei 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 Quem sabe que onde o jogo vai Valorant? Anda contra o jogo Não, nunca joguei Não, nunca joguei Joguei Não, nunca joguei Se inscreva no canal. 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 E aí 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 eu não sei como sair do jogo o contrato de óleo e finalizar ele aqui Belezura, belezura, tão tão tranquilo, né? Oxi O melhor de trabalho não é aqui? É aqui, ó O melhor de trabalho ficou ali Então, galera Vou ficando por aqui E já vou ligar o Discord aqui Para o Alisson entrar lá No meu jogo aqui Alisson, tô esperando aqui, ó Beleza? Ó Tô lá na aba, beleza, Alisson? Partiu Galera, até Daqui 15 minutos de novo De 10 a 15 minutos Novamente Partiu E falou É, queria muito jogar Valorant Mas não Ah, eu já li esse comentário Fui Tchau, tchau Tchau Tchau